Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um tutorial de Atlas e hoje vamos falar de Dingy. Pois é, este maravilhoso barco que nos permite andar para aqui a remar sozinhos ou com os nossos amigos é uma cena muito fixe, mas era muito mais fixe e se calhar muitos de vocês pensam Ah, era tão bom se eu pudesse levar isto no meu brigadeiro ou no meu galeão e quando chegava a algum sítio eu não tinha de andar a nadar para a praia. E na verdade há uma maneira pessoal e eu vou-vos mostrar como é que isso funciona. Enquanto nos preparamos eu relembro de se acharem este vídeo útil e gostarem ou não gostarem ou alguma coisa assim do género deixem o likezinho que é muito muito fixe, ajuda imenso o canal e se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão não se esqueçam de deixar um comentário e se não se inscreveram inscrevam-se pessoal que é muito muito fixe e muito apreciado. Portanto, se vocês vierem aqui aos skills e nas horas dos barcos andarem aqui um bocadinho para baixo vão ver que há aqui um skill que se chama Dingy Dock, ok? E se vocês depois de aprender a isto forem ao cemite vão ter o Dingy Ship Anger e vamos ver aqui Dingy Ship Anger e é uma coisa que não é assinada de especial em termos de custo são 80 de fibra, 28 de pele, 14 de metal e 210 de madeira e se faz uma coisinha destas e vocês depois ficam naquela tipo, ah perreiro, e agora o que é que eu faço com essa bocaria? Bem, não em todos os barcos, mas nos barcos maiores. Se vocês tentarem pôr isto vão ver que isto encaixa aqui em alguns sítios do barco. Por exemplo, nesta zona não, encaixa ali à frente, encaixa aqui também, ou seja, no Galeão encaixa em 4 sítios e eu penso que ali no Brigadeiro encaixa em 4 também. Se vocês tiverem canhões, não se preocupem, isto não afeta as portas de canhões, os deves pensaram nisto. Então, vocês posicionam esta coisa e ficam aqui com uma estrutura toda engraçada. E pessoal, atenção, isto são mais 24 kg no vosso barco, não é assinada de especial pessoalmente no Galeão. E depois dizem, e agora o que é que eu faço com esta brincadeira? Bem, isto tem duas utilidades. Uma é prender aqui um dingue e se vocês não tiverem dingue nem se preocupem porque se acederem aqui ao inventário vão ver que dá para fazer um dingue aqui. Portanto, se nós metermos aqui para dentro fibra e deixem-me só ir aqui buscar recursos. Portanto, uma vez que metam aqui os recursos necessários de um dingue, que são 240 de fibra, 220 de tatos e 180 de madeira, vocês podem construir diretamente aqui um dingue. E pessoal, aqui está ele agarradinho à nossa estrutura, ao nosso mega barco. Eu vou-me posicionar aqui para vocês verem como é que isto fica. Portanto, visto aqui da água, vê-se bastante melhor. Estão a ver? O vosso dinguezinho ali pendurado, pronto para vos acompanhar nas vossas viagens. E agora, como é que nós usamos esta brincadeira? Bem, muito simples. Se subirem para o vosso dingue e olharem para ele e abrirem o menu, têm aqui um release chip. Fazem release chip e estão na água. E ele tem os remos e podem começar a andar aqui, a passear e fazer as vossas viagens até terra. Quando vocês voltam para o vosso barco? Então é desmontar do dingue. Portanto, levantarem-se perto do vosso barco grande. Abrir o menu outra vez. E tem aqui dingue return to ship anger. E pimba! Ele vem para cima, ou seja, não podia ser mais conveniente. Vocês não têm sequer de melhar os pezinhos, porque ele é automaticamente içado e tem aqui a plataforma prontinha para vocês entrarem no vosso barco. Portanto, pessoal, um extra, um head-on, uma melhoria para o vosso barco. Muito, muito fixe. Muito engraçada e extremamente útil. Principalmente se forem com os vossos amigos, todos a dar o remo. E aqui fica mais uma dica aqui do Mogos. Espero que gostem. Até ao próximo vídeo. Já sabem, vejam os outros vídeos do canal. Temos montes de vídeos e estão a sair todos os dias. Até lá. Joguem muito e divirtam-se imenso. Tchau! Vamos até terra. Agora... Está na água. Agarra o remo e vai derramar. Aí vai, Mogos. Dobra-se. Aí vai. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Em frente. À esquerda. À direita. À esquerda. À direita. Vai chegar. Ai, que graças, grande troll.